No vídeo de hoje eu vou te contar os top 5 absurdos do marketing digital brasileiro. Cara, é cada coisa que você não vai acreditar. Vou te contar coisa cabulosa. Fica comigo nesse vídeo que vai valer muito a pena. Em quinto lugar do nosso top 5 está o primeiro lançamento do Érico Rocha. Sim, esse pra mim é um dos top 5 absurdos do marketing digital brasileiro. Por quê? O cara foi lá, aprendeu lá com o seu Walker como era a fórmula de lançamento, falou, eu vou fazer esse negócio no Brasil. E lá vai dar certo. Tipo, sabe quando ninguém faz aquela parada e vem a sua ideia na cabeça? Quantas pessoas realmente tem coragem de executar? Vocês acham que Érico Rocha foi o único a pensar em trazer a fórmula de lançamento para o Brasil? Provavelmente não. É bem possível que antes dele outras pessoas tivessem pensado, outras pessoas já conhecessem o método americano, mas nunca tiveram coragem de trazer isso para o mercado brasileiro. Então, para mim, esse é um dos absurdos do marketing digital brasileiro, porque, sim, numa época que ninguém entendia nada, ninguém sabia o que era, internet horrível no Brasil, internet discada em um monte de lugar, Érico Rocha foi lá, bateu no peito e falou, eu vou ensinar os brasileiros a vender na internet. Uma época que na cabeça dos brasileiros, até comprar qualquer coisa na internet era perigoso. Tipo, vão roubar todos os meus dados, não vão entregar, vão hackear, sequestrar minha conta bancária. Em uma época que ninguém quase usava a internet brasileira como hoje, o cara meteu as caras, pediu demissão do emprego dele, que ele ganhava dinheiro pra caramba no banco. Se eu não me engano, era o JP Morgan. O cara ganhava bem pra caramba. Pediu demissão, foi corajoso, foi cabuloso, pegou o método e falou, vou botar lá no Brasil, esse país que está ferrado, a internet é ruim, ninguém sabe o que é, mas eu vou encarar mesmo assim. E por que que é um absurdo? Porque de cara, de cara, no primeiro lançamento, ele meteu um 6 em 7. Sim, o Erico Rocha já começou metendo 6 em 7. Hoje em dia, às vezes a gente está lá cheio de estrutura, cheio disso, cheio daquilo, todo o conhecimento do mundo, e ainda assim não faz o 6 em 7 no primeiro lançamento. Mas o cara conseguiu, desde o primeiro lançamento, botar o 6 em 7 dele em jogo, e de lá pra cá, o resto é história, né meu amigo? O Erico Rocha está aí, todo mundo já sabe quem ele é, tá bom? Então esse é o top 5 absurdo do marketing digital brasileiro. Outro grande absurdo do marketing digital brasileiro, que eu coloquei aí na posição número 4, é em relação a Hotmart. Cara, a Hotmart a gente conhece muitas coisas dessa empresa, é uma empresa fenomenal, tem muita coisa pra ser falada dela, só que tem uma coisa que eu achei muito interessante, o site LinkedIn, olha só que interessante, a Hotmart, é a empresa mineira e a única brasileira entre as 10 melhores company pages do mundo no LinkedIn com o conteúdo mais atrativo. Olha que interessante, só pra vocês terem ideia, vou te falar aqui quem que tá na frente da Hotmart, tá? Na frente da Hotmart, você tem a Reis, a Schneider Electric, a Nike, a Cisco, DXC Technology, Teleperformance da Índia e em sétimo é a Hotmart. A Hotmart ficou na frente de HP, ficou na frente do grupo lá, da Unilever, ficou na frente de tantas outras grandes empresas gigantescas na sua qualidade, na qualidade do seu conteúdo que tá lá pra convidar as pessoas pra trabalharem com essa empresa. Então a Hotmart, meu, os bichos são fera, são fora de sério. Hoje é um dos top perfis do LinkedIn onde a pessoa olha e fala, hum, se eu tivesse que escolher uma empresa pra trabalhar, seria essa aqui. Do Brasil hoje, se você for procurar na internet uma empresa pra você procurar emprego, provavelmente a empresa que vai mais te atrair chama-se Hotmart. Ela tá aí no top 1 brasileiro de atração de funcionários. A bicha é danada, né? Então tá aí mais um absurdo do marketing digital brasileiro. O top 3 absurdos do marketing digital brasileiro, eu coloquei aí um evento que aconteceu há alguns anos atrás que foi um evento um pouco traumático. Muita gente ficou, ah, meu Deus, o mercado ficou meio pavoroso com esse acontecimento, ficou todo mundo assim em choque. Nossa, e agora? Acabou o mundo. Já era. Ferrou. Que foi quando a Monetize teve todos os seus links bloqueados pelo Facebook. Tanto que se você for lá se cadastrar hoje na Monetize, se afiliar aos produtos, você vai ver que ela tem um link para campanhas do Facebook e tem o link normal. Então são links diferentes, porque o domínio original da Monetize foi bloqueado pelo Facebook devido à quantidade enorme de spam que os seus afiliados faziam. Sim, os afiliados de produtos da Monetize faziam tanto spam, tanto spam, tanta publicação em grupo, tanto comentário em anúncio, tanta coisa errada dentro do Facebook que eles chegaram a um ponto de banir toda e qualquer URL da Monetize. Tá certo? E quando isso aconteceu todo mundo ficou nossa, meu Deus, e agora? O que vai ser de nós? A Monetize foi lá, correu, botou um novo domínio no ar e botou um monte de regra para a galera parar de fazer cagada para eles não terem esse problemão de novo. Porque foi uma mega dor de cabeça para essa empresa brasileira, a segunda maior empresa de marketing de afiliados do Brasil. Então, se liga que foi mais um absurdo do marketing digital. Outro absurdo do marketing digital que eu quero compartilhar com vocês aconteceu no ano passado, no ano de 2020. Esse foi um mega absurdo. Por quê? No ano de 2020, a Hotmart decidiu fazer uma limpa, fazer um arrastão, sair arrancando fora um monte de curso da plataforma, cursos do nicho de ganhar dinheiro. Por que a Hotmart fez isso? A Hotmart é uma empresa que sempre buscou ser o mais séria possível, é uma empresa que preza pela sua qualidade, credibilidade, e começou a ficar muita gente falando na internet da Hotmart como se fosse funcionário da Hotmart. Ah, porque a Hotmart é isso, tipo aqueles vídeos, uma semana de Hotmart, olha quanto eu ganhei, um mês de Hotmart, comprei esse carro, essas bobeiras aí todas que rolou muito por algum período aí na internet. Então, devido a esse tipo de comportamento, a Hotmart começou a identificar que tinham vários cursos lá que falavam que eram cursos de marketing digital, mas não passavam de pirâmides disfarçadas, que eram o quê? Era um curso que você comprava esse curso e esse curso falava assim, olha, pra você ganhar dinheiro você tem que vender o curso que você comprou pra outras pessoas e essas pessoas vão pegar e vão vender o curso que elas compraram pra outras pessoas, que vão vender o curso que compraram pra outras pessoas e assim por diante, você já entendeu que é basicamente uma pirâmide disfarçada. Então sim, aconteceu muito isso, cursos aí que davam 80% de comissão. Cara, um curso que dá 80% de comissão você já pode desconfiar, porque pra começo de conversa você paga imposto, principalmente essa galera que fatura muito, o cara fatura lá 100, 200, 300 mil e ele vai pagar mais que 10% de imposto. E aí se o cara dá 80% de comissão e ainda paga 13,5% de imposto e depois ainda tem empresa e outros gastos, não vai sobrar nenhum real pro cara, né? Então como que eu vou dar 80% de comissão pra uma pessoa se eu não estiver fazendo coisa errada? Complicado. Eu não posso dizer que todo mundo que dá 80% de comissão faz coisa errada, mas fica atento nesse tipo de curso aí que paga comissão demais, porque empresa séria tem custo, tem gasto e o negócio não é bagunçado assim não. E aí eles tentaram dar essa bagunçada, apareceu esse monte de curso e aí a Hotmart saiu limpando, passando a foice em tudo, tirando fora, botando todo mundo pra correr da plataforma e aí eles foram se abrigar em outras plataformas de marketing digital por aí afora, né? Mas a Hotmart quis manter 100% da confiabilidade e hoje eles têm um processo bem mais rígido de avaliação e aprovação, principalmente de produtos do nicho de ganhar dinheiro. Não que não surjam produtos desse tipo ainda lá, surge, mas quando eles pegam eles cortam fora e esse foi mais um absurdo do marketing digital brasileiro. E o top 1, o maior de todos os absurdos do marketing digital brasileiro é que, mais uma vez, a Hotmart tá envolvida nesse absurdo, né gente? É que a Hotmart é a empresa que mais criou milionários no Brasil. Nossa, José, mas como que você sabe disso? Olha, de fato eu não tenho a estatística oficial, mas se você entrar agora no site da Hotmart, eu fiz isso antes de gravar esse vídeo, eu entrei no site da Hotmart e eu contei 40 produtos a 150 graus de temperatura. O que que isso significa? Os meus produtos, a gente já fez lançamentos, já fez várias coisas e eu nunca passei dos 90 graus. A gente sempre ficou ali 80, 90. porque 80, 90 ele dá um pico aí de vendas entre 10 e 15 mil por dia, tá? Então é esse pico de vendas mais ou menos pra você bater 80, 90 graus na Hotmart. Ou seja, 150 graus você tá tipo praticamente o dobro, né? Então facilmente eu poderia dizer que quem tá em 150 graus tá faturando a média de 20 mil reais por dia ou mais, né? A gente sabe que na verdade é muito mais. Tem gente ali no 150 que fatura 50, 60, 100 mil reais no dia, tá? Então sim, essa galera aí vamos botar 20 mil vamos jogar por baixo a gente tem 40 produtos a 150 graus batendo aí no mínimo 20 mil reais por dia de faturamento. Se a gente jogar isso no mês daria 600 mil no mês e aí tem produtos lá que eu acompanho isso sempre todo dia eu entro e olho o mercado desses 40 pelo menos uns 20 estão lá eu consegui acompanhar pelo menos uns 20 há meses ou seja se o cara ficar dois meses lá na verdade ele já bateu 1 milhão e 200 mil de faturamento então já teria um faturamento milionário se ele ficar 3 ou 4 meses aí você pode ter certeza que ele já tirou esse 1 milhãozinho e já guardou na conta dele então posso considerar essa pessoa um milionário sim então eu não posso te afirmar aqui com números fechados mas a gente pode estimar que hoje facilmente a Hotmart produz muitos milionários e me diz qual que é a outra empresa que possibilita alguém não é a Hotmart Hotmart não paga um milhão para a pessoa você não é funcionário da Hotmart a Hotmart ela é uma plataforma que te permite ir lá trabalhar fazer suas vendas e ganhar dinheiro é isso que é a Hotmart não entendam dessa forma só que eu digo que ela formou os milionários porque essa galera que está faturando milhões está trabalhando na Hotmart então como eu estou falando você vai lá no 150 graus tem gente que passa o ano lá tem 10, 15, 20 produtos que passam o ano inteiro a 150 graus ou seja é como se você passasse o ano inteiro vendendo no mínimo 20 mil reais por dia então você pode ter certeza só nessa rápida pesquisa que eu fiz que pelo menos nos últimos 2 meses a Hotmart já produziu mais de 40 pessoas com faturamento milionário pode ser que não se tornaram milionários mas o faturamento eles tiveram isso nos últimos 2 meses só por baixo 40 pessoas claro que foi muito mais que isso valeu gente então está aí os absurdos do marketing digital espero que vocês tenham curtido esse vídeo mete o dedão no like aí te inscreve no canal para mais conteúdos assim e até o próximo